Pedido 18,199 com 4 itens, valor de 118, sendo 16 reais de frete e 17 reais de desconto no Pix. O único item desse pedido é a cartiléia adulta sem identificação em floração, tá bom gente? É com flor. A pessoa escolheu 4 unidades de R$ 29,90 cada. Eu fiz o máximo possível para conseguir florações diferentes, mas também lembrei de caprichar no vegetal. Gente, vejam que linda, consegui um vazinho bem cheio, bem saudável. Olha que bonita essa flor, tá grande, né? Bem espalmada. Daí eu consegui essa daqui que é praticamente uma trilabelo. Vamos ver o vegetal primeiro. Olha que bonitinho, olha essas flores, gente. Caprichadas, né? Muito lindas. Olha o detalhe nas pétalas. Eu achei muito bacana. Daí eu peguei essa que é mais clarinha, mas gostei que o vaso tá bem cheinho. Olha isso. Bem bonitinho, porte baixo e soltando espata nova ali, ameaçando florescer de novo. Já pensou? Por último, eu deixei a cor mais especial, que eu gostei mais aqui. Essa daqui, gente, olha que linda. Eu expliquei para a cliente, eu entrei em contato e falei, olha, eu tenho essa que tem a cor muito linda, porém, a pétalazinha dela quebrou ali com o vento, tá? Como ela sabe que a orquídea vai florescer de novo, ela escolheu essa cor especial em vez de pegar uma mais simples. Olha que bacana. Foi uma escolha muito inteligente. Eu também gostei. Preferiria levar essa. E olha que lindo que tá esse vaso, gente. Ela nem tinha visto o vegetal, foi mais pela flor mesmo. Tenho certeza que ela vai adorar quando vê esse vegetal. R$ 29,90.